A Odete de Fátima está fazendo os 30 exercícios para o quadril, faz um tempinho já que ela está fazendo, até foi por causa da Ângela que ela viu o depoimento, que é lá de Sorocaba, as duas são da mesma cidade, e ela viu o depoimento da Ângela e se interessou. Ela tem problema no quadril, a Odete, e aí ela começou a fazer os exercícios. É claro que no início é complicado, porque você mexer numa estrutura que está dolorida, está com limitação de movimento, você vai levar um tempo até conseguir realmente fazer exercícios e relaxar naquela posição, mesmo sentindo dor, aonde está doendo, não encolher, não tensionar mais o músculo para encolher ele e aproximar os ossos e apertar mais os nervos. Então, a Odete vem fazendo, ela já me pediu várias vezes, orientações, o que fazer, doeu aqui, doeu ali, como a Ângela também, a Ângela faz uma hora por dia. Várias vezes ela me pediu, a Ângela, o que fazer, porque ela começou a fazer os exercícios, aí ela, depois de um certo tempo, ela teve tontura. O que causa a tontura? Por que ela fazendo os exercícios, ela teve tontura? Por que? Está mexendo com a região cervical, região de nervos que vão para o ouvido, para o labirinto, e aí vai começar a dar reações. Então, precisa dessa explicação, dessa orientação, do esclarecimento, por que que mexer o corpo, por que que fazer os exercícios, que é para melhorar, despertou um sintoma, manifestou um sintoma no corpo. Ou, a pessoa está fazendo exercício para melhorar o quadril, e aí começou a aumentar as dores no quadril, porque está mexendo com essa estrutura. Então, você vai mexer com estruturas que estão paradas, que estão limitadas, porque a dor impede o movimento, e aí você começa a se travar. E ao começar a mexer, vai manifestar sintomas, e não só esses, tem muita coisa que está escondida no corpo, que o sintoma não manifestou, mas ele está sendo produzido pelas alterações de postura, pelos hábitos, pelas tensões que nós temos, tanto físicas como emocionais, que o corpo vai se contraindo, e tem coisa que está ali, escondida, que depois que você começa a mexer, vai aparecer. Uma comparação básica é você resolver fazer uma reforma de casa. Você vai fazer uma reforma porque você tem algum vazamento, aí você vai fazer aquela reforma. Aí você vai descobrir que tem muito mais coisa, ou você leva o carro para o mecânico. Mesmo sendo um mecânico honesto, ele vai encontrar várias outras coisinhas que você não percebeu, só escutava aquele barulhinho, a hora que você chega lá, tem muito mais coisa. Então, o seu corpo tem um barulhinho, está raspando ali, está estralando, parece que tem areia no pescoço quando você vira. Aí você vai começar a mexer para tratar isso. E ao começar a mexer, você vai descomprimir nervos, vai estimular, vai mobilizar nervos, estimular esses nervos para que eles voltem à sua função. Aí sim você vai descobrir o que está ligado àquele nervo, qual é o problema que está escondido ali no seu corpo. E outro exemplo também é a pessoa que começa a sentir dor e vai fazer um exame, e ela descobre ali no exame, mostra nas imagens, na ressonância, que ela está com hérnia de disco ou que ela está com artrose. A artrose, a hérnia de disco, ela leva 10, 15, 20 anos para se formar, para desgastar a estrutura. É um processo degenerativo e progressivo. Porque a pessoa, ao mesmo tempo que está causando tensão ou a tendinite, quando a pessoa sente dor, ela vai ver que tem uma ruptura do tendão já em estágio avançado. Mas por que ela não descobriu antes? Porque ela estava toda tensa, não tinha a percepção correta do corpo, não percebia a região do ombro, e quando sentiu a dor, a dor ficou intensa, fez o exame, aí o exame constatou ruptura. E muitas vezes, muitas pessoas, elas falam, ou o exame fala, tem ruptura total, tem que fazer cirurgia. Aí o que eu pergunto? Essa ruptura é total ou ela é parcial? Como é que a pessoa vai descobrir se essa ruptura é total ou é parcial? Que é uma coisa, é uma dúvida muito frequente. Ruptura total. O que faz o movimento é, o cérebro manda o comando que vai pelo nervo, o nervo vai medula, raiz do nervo entre as vértebras e vai pelo trajeto do nervo até o músculo. O músculo contrai para fazer o movimento. Então vamos colocar esse músculo aqui do braço, para levantar o braço para o lado, que essa é uma reclamação constante de quem tem ombro congelado ou tem dores no ombro. Tem tendinite ali que está incomodando. Então, quando a pessoa levanta o braço, se ela tiver com ruptura total, ela não levanta o braço. Ela não consegue fazer o movimento. Agora, quando a pessoa vai levantar o braço e chegou em uma certa altura e dói, ela para por ali o movimento por causa da dor, não porque o tendão está rompido. Então, se você quer saber se o tendão está totalmente rompido ou não, é o músculo contrai e ele puxa o tendão para puxar o osso. Então, para fazer o movimento. Músculo contrai, tem o deltóide. Esse músculo que fica na lateral do braço, ele contrai e puxa o tendão que vai no meio do braço. Então, se tem ruptura total do deltóide, a hora que você contrai, o músculo deltóide contrai, mas ele não consegue puxar o osso. Então, o braço não levanta. Quando você tem ruptura total, não faz o movimento. Quando você tem ruptura parcial, levanta o braço até um certo ponto e dói, você tem que cuidar do nervo. Então, você tem que descomprimir o nervo na coluna, liberar aderências que esse nervo tem, estimular esse nervo, mobilizar ele com exercícios, alongando no sentido contrário e não para cima, não forçando. Esticar o braço para baixo, alongar o pescoço, a cabeça para o outro lado. Aí você vai liberando o nervo, vai aliviando a dor e aí você vai conseguir levantar o braço completamente. Então, quer dizer, não houve ruptura total do tendão. E muitas vezes, eu já tive relato de muitos pacientes, que na ressonância falava em ruptura total do tendão. E quando o médico foi fazer a cirurgia, ele não estava rompido totalmente. Então, antes de você, você fez uma ressonância, deu lá no exame, tem ruptura total. Você sabe se tem ruptura total se você tenta levantar e o braço não vai. Você não consegue fazer nenhum movimento. Aí você está com ruptura total, porque o músculo contrai, puxa o tendão, não está ligado, o tendão está rompido, o braço não sobe. Agora, você subiu um pouco e aí teve dor, então você tem o tendão ainda, ele está ligado, ele está puxando o osso, só que a dor te impede. Aí você tem que cuidar do nervo. Mas em todos os casos, tem que cuidar da coluna, porque a coluna que aperta o nervo e gera tensão do músculo, força o tendão e o tendão se rompe. Aí que você tem a tendinite. Então, você tem que cuidar do nervo.